Ok, eu vou cortar o microfone. Aqui agora me apareceu alguma coisa. É, senhora tem que aceitar isso, porque vai transmitir ao vivo isso. Ok, deixa só um minutinho para eu desligar aqui, senão vai dar um eco. Eu agora só estou vendo a minha tela, né? Estão vendo você, Ângela, estou vendo Raimundo e Rodrigo. Está ótimo. Eu vou começar a... Hoje nós temos a grande satisfação de receber nesse seminário, nessa série de webinários nossos da Física da Matéria Condensada da SPF, o professor Cid Bartolomeu de Araújo. O professor Cid, professor de graduação em Engenharia Elétrica para a Universidade Federal de Pernambuco, realizou mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro e pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O professor Cid foi um dos fundadores do Departamento de Física da Federal de Pernambuco e atualmente é professor titular emérito dessa universidade. Ele é bolsista de produtividade do CNPq, nível 1A, e foi o primeiro brasileiro a receber o prêmio Galileu Galilei da International Commission for Options. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, além de ter sido eleito também um fellow da Optical Society of America e também fellow da World Academy of Science. O professor Cid publicou... O professor Cid publicou mais de 350 artigos em revistas científicas internacionais. Estão me ouvindo? Sim, né? Estou ouvindo. Sim, sim, sim. E 14 capítulos de livros, editou um livro publicado em editor internacional e realizou mais de 500 comunicações em congressos nacionais e internacionais. Orientou 44 dissertações de mestrado, 28 teses de doutorado e supervisionou 20 pós-doutorandos. Os trabalhos publicados do professor Cid Araújo têm cerca de 10 mil citações na Google Scholar e o índice H dele é em torno de 49. Na Física, estuda propriedades óticas de sólidos, óptica não linear, fotônica, principalmente estudo de vidros especiais para fotônica e sistemas nanostruturados para aplicações de nanofotônica e plasmônica. Ressaltamos que no aeroporto do Prêmio Nobel de Física deste ano, de 2021, alguns dos trabalhos do professor Cid foram citados e temos a grande satisfação de ouvir ele falar sobre esse tema. Obrigada, professor Cid, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. E a audiência é sua. É, Ângela, muito obrigado pela introdução longa, generosa e tal. Muito obrigado. É um prazer participar desse webinário da SBF. Então, eu aceitei com muito prazer o convite e passei a acompanhar esses, olhar no YouTube, os filmes, os vídeos e achei que é uma das grandes iniciativas da SBF. Acho que foi uma das resultantes da pandemia, né? De modo que eu acho que, espero que isso continue, porque dá chance ao Brasil inteiro escutar pessoas de diferentes áreas falando. Eu coloquei os slides em inglês, mas acho que, como eu vi que alguns dos vídeos são em português, eu vou falar em português. Então, a ideia é de mostrar qual é a correlação que existe entre comportamento de lasers aleatórios, chamados random lasers, e o que tem a ver com um dos ganhadores do Prêmio Nobel. Então, a minha ideia nessa apresentação é dividir em duas partes. Inicialmente, uma introdução, onde eu quero dizer o que são random lasers, uma pequena história e alguns exemplos baseados em experiências que nós fizemos aqui no Recife. E, numa segunda parte, então, eu quero, então, falar de analogias entre o comportamento dos random lasers e sistemas magnéticos, em particular, sistema vidro de spin. Então, nós vamos ver que existem transições de fase e que essas transições de fase são análogas da transição de fase de vidro de spin. Bom, eu quero iniciar, então, lembrando o que é um laser convencional, para depois, então, dizer o que é o random laser. Então, o fenômeno fundamental é o fenômeno de emissão estimulada, que diz que, quando eu tenho um átomo no estado excitado, então, se esse átomo está em presença de luz com comprimento de onda equivalente ao comprimento de onda da transição a partir do estado excitado para um estado de mais baixa energia, então, esse fóton incidente induz o decaimento. Então, aparece, então, a emissão de um fóton estimulada por esse fóton presente. Então, esse é o mecanismo fundamental. Um laser, então, está baseado nisso. Os componentes essenciais de um laser são o meio de ganho, que é o meio que gera luz e que autofica luz, e dois espelhos. Não significa dizer que o laser é só isso, não. Pode ter muito mais componentes dentro da cavidade. Mas esse é um laser protótipo, foi desenvolvido em 1960 pelo Mayman, e foi o laser de rubi. Então, trata-se de uma cavidade ressonante, como os dois espelhos formam a cavidade, então, essa cavidade tem modos de ressonância, modos do campo eletromagnético. E esses modos do campo eletromagnético, se eles coincidem com a curva de ganho dos átomos ou moléculas, ou do sólido que vai gerar o laser, então, a gente pode ter emissão de alguns modos do laser. Em geral, um laser é multimodo, mas em algumas situações, ou quase todas as situações, por exemplo, em estudos de física atômica, se quer um laser monomodo. Então, se tem modos de consertar isso aí. E a característica, uma das características do laser, é o fato de que a eficiência depende da intensidade com que se excita esse meio. Então, nesse gráfico aqui, está mostrada a intensidade emitida em função da intensidade de excitação. E aqui se vê, a partir de certo valor de intensidade, muda a inclinação dessa curva, e essa mudança corresponde, então, a uma situação em que o ganho do sistema é maior do que as perdas. Então, esse é chamado o limiar de oscilação do laser. E, como sabem, então, esse laser, construído em 1960, em 1964, foi objeto de prêmio Nobel para o Taunis, Basov e Prokhorov. Então, o que são os random lasers? Os random lasers são completamente opostos a isso. A primeira coisa é que esses lasers não têm espelhos, não precisam de espelhos. E a inspiração para esse tipo de laser veio do Lentokoff, que era um físico de física atômica, trabalhando na União Soviética. E eu acho que a inspiração dele de construir um laser sem espelhos veio do fato de que, naquela época, em 1966, 67, ele estava muito interessado em lasers astrofísicos. Existe uma variedade de lasers astrofísicos, mesmo na nossa galáxia, e, certamente, aqueles lasers não dependem de uma cavidade óptica, não tem espelhos para alinhar, e tal. Então, o Lentokoff, no ano do falecimento dele, 2009, publicou esse livro que eu estou mostrando aí, que é um livro onde ele discute lasers astrofísicos. Então, qual é a ideia de ter o laser sem espelhos? Bom, o primeiro laser aleatório, random laser, eficiente, ele foi operado com base num coloide álcool com rodamina dissolvida nele. Então, aqui vocês veem uma célula de quartzo com rodamina dissolvida em álcool e um feixe verde excitando a luminescência. A partir do momento que se coloca, então, nanopartículas nessa mistura, então, a intensidade varia bastante, como veem nessa foto aqui embaixo. E essa fenomenologia que segue-se daí é de que a largura de linha que era razoavelmente grande quando se excitava com a potência baixa, ela reduz bastante, reduz por um fator 5 a 10, a intensidade cresce e quando se olha para o comportamento da intensidade emitida em função da energia do pulso de excitação, então, se vê uma mudança na derivada que seria o limiar de operação desse laser que depende da concentração das partículas que foram colocadas aqui. Então, a forma de entender esse comportamento é dizer que os fótons que são emitidos seguem caminhos aleatórios devido a reflexões das várias partículas que foram colocadas aí. Então, é como se tivesse, então, uma grande quantidade de espelhos dentro daquela solução e se teria, então, o equivalente de muitas cavidades, não cavidades formadas por espelhos, mas por partículas que refletem a luz de acordo com o seu índice de refração. Esse primeiro trabalho foi publicado em 1994 e, como podem ver aqui, um dos autores é um colega do Departamento de Física, o Anderson Gomes. Talvez, até por isso, nós iniciamos, anos seguintes, a trabalhar também nessa área. Bom, a ideia geral é o seguinte, se você tem o seu meio ativo e tem partículas que podem espalhar luz, então, a luz que é gerada, que é emitida a partir de certo ponto, ela, ao caminhar, ela é refletida várias vezes por essas partículas e, à medida que propaga, ela vai sendo amplificada, porque vai encontrar, então, moléculas em estado excitado e, daí, então, acontece a emissão estimulada. Acontece que a concentração de partículas é muito crítica, porque, se você não tem um livre caminho médio adequado, livre caminho médio entre as colisões, a luz passa pela célula quase que de uma forma balística. Então, é importante que se escolha uma concentração que permita-se ter um livre caminho médio de colisão menor do que as dimensões típicas da região que está sendo excitada, para que, então, a luz tenha um movimento difusivo. Então, esse movimento difusivo, ele beneficia-se, então, da emissão estimulada e, daí, então, se tem o que se chama amplificação da emissão espontânea. Se tem emissão espontânea, à medida que a luz propaga e vai refletindo aqui, ela vai sendo amplificada devido a efeito de emissão estimulada. Esse é um mecanismo. Resultado, é um perfil espectral que é uma curva suave, contínua, que reflete a curva de ganho daquele meio. Mas, é possível, também, se ter um tipo de realimentação coerente. Ou seja, a luz, antes de sair daquele meio, ela pode percorrer caminhos fechados. Esses caminhos fechados dentro desse meio permitem, então, interferência construtiva, e daí, então, se tem a emissão de comprimentos de onda que são ressonantes com o caminho percorrido. Então, desde que o comprimento de onda satisfaça essa relação aqui, índice de reparação dividido do comprimento de onda pela metade dele, igual a D, onde D é o comprimento do loop, então, gera-se luz daqueles comprimentos de onda. E o perfil, ao invés de ser um perfil suave, como este aqui, é um perfil onde existem esses picos chamados de spikes que refletem o fato de existir essa realimentação coerente. Bom, anos depois daquele primeiro trabalho que eu comentei, o ICAO mostrou que com um pó de óxido de zinco, um pó de semicondutor, era muito fácil de observar esses spikes. Esses spikes, então, eles refletem, então, a possibilidade de se ter esses dois mecanismos de realimentação do laser. Apesar de não se ter cavidade, isso aí é realmente um laser porque a distribuição de fótons que é emitido bem acima do threshold é uma distribuição de poisson, que corresponde à distribuição do laser convencional. Então, aqui, então, o trabalho onde se mostra que é possível com um pó com grãos de semicondutor ter um comportamento correspondente àquele do líquido que eu acabei de falar. Bom, então, a gente pode agora comparar o que é o laser convencional e o que é o ranolaser. O laser convencional, você tem uma largura de linha estreita, enquanto que no ranolaser a largura de linha é maior. Tempo de coerência, longo no convencional, curto no laser aleatório, não existe direcionalidade no laser convencional, não existe no laser aleatório, não existe a cavidade no laser convencional que gera os modos, que determina os modos, cá no laser aleatório não existe, mas existem modos, modos que são determinados pelo espalhamento múltiplo da luz lá nos espalhadores. O laser convencional, apesar de todas as vantagens já muito bem estabelecidas, ele tem uma grande desvantagem para algumas aplicações, que é o fato de que o laser tem um speckle. Speckle é essa quantidade de pontinhos de interferência construtiva que acontece devido a grande tempo de coerência e devido a grande coerência espacial dele. No laser aleatório, a gente pode controlar o speckle de modo a praticamente cancelar esse speckle. Então, em aplicações do tipo em que se quer fazer, por exemplo, imagens com laser, o laser aleatório é realmente muito melhor do que um laser convencional. Bom, quais são as configurações de laser aleatório? Um deles é aquele primeiro de 1994 em que se tinha rodamina e partículas suspensas, então espalhadores dentro do meio de ganho. Mas é possível ter espalhadores que são eles próprios emissores de luz. Então, você tem, como naquele segundo exemplo do óxido de zinco, você tem um pó de nanocristais semicondutores e eles emitem, então, luz, que é que percorre o meio sendo amplificada e colidindo com os próprios cristais que geram luz. Ou você pode ter espalhadores com nanopartículas luminescentes, exemplo, nanocristais com íons de terras raras e partículas espalhadoras, por exemplo, metálicas, partículas de prata. Então, existem várias possibilidades de se operar um laser aleatório e ao longo dos anos no Departamento de Física no Recife, nós temos trabalhado com uma variedade grande de sistemas coloidais, pós, membranas com corantes, com partículas, nanopartículas para espalhar, chips fabricados com técnica de MOCVD, fibras óticas e, mais recentemente, sistemas bidimensionais como espalhadores. Bom, eu vou então mostrar primeiro quais são as configurações experimentais e depois eu vou mostrar exemplos. As configurações experimentais são diversas, essa aqui é a configuração mais usada em que você cita o sistema onde tem os espalhadores e coleta a luz e analisa no monoclonador. Então, do ponto de vista experimental, é uma técnica muito simples de ser implementada. Essa aqui é uma configuração que foi desenvolvida em 2007 no Recife e esse corresponde ao primeiro laser aleatório com configuração de fibra. Nesse caso, se tinha uma fibra microestruturada e foi colocado o coloide dentro da fibra e daí, então, se passou a ter direcionalidade na emissão do laser. Nesse caso aqui, se tem uma fibra real, uma fibra dopada com herbe e o laser acontece dentro desse pedacinho de fibra que está aqui. então, você tem a fonte que excita a fibra, o laser produzido e aqui tem o sistema de análise, um detetor para medir a intensidade e um espectrômetro para medir o comprimento de onda. Ou você pode ter situações como essa aqui em que você tem um pó numa ranhura e excita essa ranhura e consegue então alguma direcionalidade. Nesse caso, também com óxido de zinco, mas é possível se obter com outros semicondutores. Nesse outro caso, é um filme de semicondutores sobre um substrato e se obtém também uma quase direcionalidade. Bom, dá para imaginar que numa situação em qualquer laser, o laser é um dispositivo não linear e sendo um dispositivo não linear, você pode esperar comportamento não linear que corresponde à indução de polarizações que dependem do campo elétrico incidente. Então, a área de óptica não linear é uma área já muito bem estabelecida, iniciada na década de 60 e uma forma muito simples de descrever o que acontece como efeitos de óptica não linear é olhar que a polarização induzida pelo campo óptico pode ser definida, pode ser construída a partir de susceptibilidades não lineares e então a polarização em geral tem termos que dependem linearmente do campo de forma quadrática, cúbica, etc. Esses parâmetros de susceptibilidade são, em princípio, tensores e isso aqui são produtos tensoriais. Essa parte azul é a parte que descreve a óptica linear. Bom, como no laser você espera efeitos de óptica não linear, então nós fizemos experiências não há muito tempo onde a gente pode observar efeitos de Q2, Q3 e mais adiante vou falar de ordem superior. Então, essas experiências feitas com um laser de neodímio em nanocristais isolantes elas mostraram um efeito muito interessante pela primeira vez na literatura. Isso aqui são os níveis de energia do neodímio excitando com 806 nanômetros se obtém então a emissão em 1.06 microns que é o comprimento de onda característico do laser de neodímio os lasers comerciais operam nesse comprimento de onda em geral. Então, é um pó com a distribuição de tamanhos de grãos da ordem de alguns nanômetros 100 nanômetros. Então, a configuração geométrica é essa aqui muito simples excita-se a amostra coleta a luz e analisa. E aí você pode esperar vários efeitos emissão estimulada a espalhamento múltiplo mas, como esses cristais apresentam efeito não lineado de segunda ordem você pode esperar também geração de segundo harmônico e som de frequência. Então, isso foi observado e eu vou então mostrar aí uma transparência como foi observado. Aqui nesse gráfico vocês estão vendo o perfil espectral desse laser quando a intensidade de excitação é baixa e quando a intensidade de excitação é mais alta. Então, vejam que existe um estreitamento da largura de linha e existe consequentemente o crescimento da intensidade de pico. Nesse caso foi normalizado esse sinal para caber nesse mesmo gráfico que está aí. E aqui embaixo vocês veem o comportamento da largura de linha esses pontos pretos e aqui os triângulos pretos o comportamento da intensidade emitida ambos em função da energia do pulso de excitação. Então, isso aqui é um laser pulsado ele produz então um ranolaser pulsado e a eficiência desse laser é bastante grande devido ao fato de que neodímio tem uma sensação de choque grande mas o que é interessante é que esse laser apresenta uma alta não linearidade então essa alta não linearidade permitiu observar a geração a autogeração de segundo harmônico isso aqui é o perfil do laser original 1062 ou seja o fundamental o comprimento de onda que é emitido como laser mas dentro dos próprios cristais esse feixe já é bastante intenso para gerar o segundo harmônico por verde ou para gerar soma de frequência é aqui nesse caso se tem a soma da frequência do laser de excitação laser externo com mais o laser aleatório gerando luz do azul ou gerando luz mais para o ultravioleta então esse é um resultado interessante que nos permitiu imediatamente construir o que seria um laser aleatório sintonizável então esse laser aleatório sintonizável ele foi conseguido excitando com diferentes comprimentos de onda em diferentes transições do neodímio e com isso nós conseguimos gerar luz no espectro que vai do verde até o violeta de forma contínua explorando esses dois efeitos de soma de frequência e de excitação de segundo harmônio então esse é um efeito que mostra diretamente a contribuição da ótica não linear dentro do laser aqui um outro exemplo em que nós estamos trabalhando com o óxido de zinco eu resolvi fixar apenas desse semicondutor que eu já falei inicialmente e aqui vocês veem o seguinte bandas de condução essas são partículas de óxido de zinco com dimensões da ordem de 100 a 200 nanômetros e é possível então excitar esse laser por absorção de um fóton por absorção de dois fótons ou por absorção de três fótons então é um outro efeito de ótica não linear contribuindo para se obter emissão desse laser a emissão do laser tem a ver com o gap do semicondutor ela é em torno de 388 nanômetros e depende a intensidade a eficiência do laser depende evidente da forma de excitação por exemplo excitando com absorção de um fóton então se tem ou seja excitando com 354 um pouco acima do gap do semicondutor então se tem a emissão laser bem caracterizada por dois fótons excitando com luz vermelha também se tem a emissão nesse mesmo comprimento de onda ou excitando com comprimento de onda de 800 e 2 citei também a emissão random laser então isso mostra que esse laser pode ter aplicações diversas do tipo eu quero ver alguma coisa que está escondida no meio que não absorve o comprimento de onda de 710 mas absorve de 354 por exemplo então eu vejo que é possível penetrar naquele meio que está escondendo ou que se quer observar devido ao fato de se poder trabalhar com diferentes comprimentos de onda bom efeitos de onda superior também estão presentes eu não vou detalhar aqui só vou comentar que são situações em que se pode caracterizar efeitos de susceptibilidade de quinta ordem em lasers que dependem de nanobastões de ouro em um meio que é uma suspensão com um corante ou em situações que se tem nanocristais então em ambos os casos aqui fica muito claro a contribuição dessa não linearidade de quinta ordem bom então esses aí são os exemplos que eu queria dar sobre o random laser e por hipótese todos agora estão familiarizados com o que é o random laser e agora vamos discutir o que isso tem a ver com o prêmio Nobel o prêmio Nobel de Física de 2021 todos sabem que foi concedido a três pesquisadores e a contribuição fundamental que foi celebrada é a contribuição para o estudo de sistemas físicos complexos aqui sistemas físicos complexos não é sistema físico complicado é sistemas físicos que do ponto de vista da física estatística são complexos e metade do prêmio então foi para este fulano aqui chamado Jorio Parisi que tem uma relação direta com os trabalhos que nós vamos que eu acabei de falar então a citação para o Jorio Parisi é que é pelas descobertas das relações entre desordem e flutuação em sistemas físicos que vão da escala atômica à escala planetária né então o Parisi na década de final da década de 70 propôs uma a hipótese de uma coisa chamada quebra de simetria de Heppeltaf né que eu vou dizer o que é daqui a pouco né então é os é bem essa é uma teoria muito bem sucedida enorme quantidade de referências da literatura mas apesar de praticamente 40 e poucos anos de existência não havia nenhuma demonstração direta da da de que essa teoria era correta todas as interpretações eram eram indiretas né muitas formas de mostrar mas de forma indireta então os random lasers eles permitiram a primeira evidência direta que é favorável à teoria de quebra de simetria de réplica então para dizer o que é quebra de simetria de réplica eu quero primeiro então falar desse trabalho que inspirou vários trabalhos nossos e desse mesmo grupo que foi publicado em 2015 então esse trabalho é a primeira demonstração da quebra de simetria de réplica em leis aleatórios em randomness a motivação foi que bem a teoria de vida de spin é realmente uma teoria muito importante pelas relações que podem ter com diferentes sistemas não apenas matéria condensada sistemas biológicos diversos átomos ultrafrios sistemas neurais etc então o que eu coloquei aqui são frases do resumo do abstract desse trabalho então eles dizem esse efeito conhecido como quebra de simetria de réplica ele é revelado por uma distribuição de probabilidade do parâmetro de ordem então o Paris identificou um parâmetro de ordem para caracterizar essa transição de fase e esse parâmetro de ordem foi pela primeira vez analisado ou seja a distribuição de valores desse parâmetro de ordem foi possibilitado por essa experiência com o laser aleatório então devido ao comportamento descrito do laser aleatório como um vírus de spin se passou a dizer que essas experiências mostram o caráter vítrio da luz então a luz tem caráter vítrio por quê? porque ela no caso do laser aleatório ela se comporta de uma forma análoga a transição de fase de vidros de spin bom então eu tenho que falar um pouco do magnetismo o que é magnetismo para falar o que é vidro de spin e eu vou falar muito pouco porque não trabalho nessa área mas as ideias gerais são as seguintes eu tenho materiais paramagnéticos são materiais que não apresentam magnetização posso ter materiais ferromagnéticos que se comportam com os spins atômicos alinhados abaixo de uma certa temperatura crítica temperatura de curie ou posso ter materiais antiferromagnéticos que se comportam também de forma ordenada mas de uma forma diferente do ferro magnético abaixo de uma outra temperatura crítica chamada temperatura de Neel a energia de interação desses spins desses átomos nesse sistema era descrita por um Hamiltoniano como esse aqui então esse Hamiltoniano mostra como é que estão relacionados spins em diferentes posições da rede cristalina por exemplo e essa esse parâmetro aqui J e J ele se é positivo descreve o material ferromagnético se é negativo descreve o material antiferromagnético e esse J depende então de como as funções de onda desses átomos dos elétrons desses átomos eles se superpõem então isso é o que é conhecido como materiais ferro ou antiferromagnético mas tem um problema numa certa classe de materiais que estou descrevendo aqui nessa figurinha aqui suponha que essa figura aqui eu tenho três pontos de uma certa rede cristalina eu tenho J maior do que zero entre esses dois pontos maior do que zero entre esses dois pontos e menor do que zero entre esses dois então se eu ponho um spin aqui o próximo spin que eu coloco aqui para obedecer esse J menor do que zero ele tem que ser ordenado de forma antiparalela bom o próximo spin a colocar aqui se eu colocar ele obedecendo a J positivo ou J positivo aqui eu vou ficar sem saber o que fazer porque se eu botar ele apontando para cima eu satisfaço essa condição mas eu não vou satisfazer essa condição aqui porque eles vão ficar em posição então esse é um problema sério que acontece em alguns materiais e esse átomo que vai entrar aqui ele entra ele tem uma situação de frustração ele vai ter que entrar de alguma maneira num certo momento ele vai estar apontando para um lado no outro momento ele vai ter que apontar em sentido contrário para poder satisfazer a condição dos valores relativos desses J então vai existir uma distribuição aleatória uma distribuição de valores do J e J que é em geral descrita como uma função calciana como essa aqui bom esse fato a frustração faz com que possa ter então uma grande quantidade de estádios de menor energia nesse sistema de espina então sem a matemática correspondente a gente pode concluir o seguinte eu posso chegar a uma situação em que eu começo a esfriar esse material e a partir de certo ponto esses espinhos continuam correlacionados mas a magnetização é zero e eles ficam completamente desordenados aqui essa não é a única situação que esses espinhos podem ficar eles podem com o tempo ou seja com o tempo esse é um movimento relativamente lento elas podem mudar de configuração isso corresponderia a outra situação que corresponde a estado de menor energia é uma situação em que eu teria mínimos de energia correspondentes a diferentes configurações de spin nessa rede cristalina então eu teria o spin congelado entre aspas mas fazendo transições entre estados com tipo tonelamento aí então isso é o que se chama da quebra da quebra da simetria de réplica a simetria de réplica significa a temperatura alta tudo é possível satisfazer naquela distribuição de probabilidade que eu falei inicialmente a temperatura baixa então esses espinhos se congelam mas eles podem mudar de estado de energia porque não se tem um único mínimo de energia passa a ter muitos mínimos locais qual é a consequência disso o Parise propôs um parâmetro de ordem para explicar isso aí esse parâmetro é o que de alfa beta que correlaciona a orientação do spin na posição i quando ele está numa certa réplica ou quando ele está numa outra réplica beta se existe correlação esse parâmetro aqui é diferente de zero se não existe correlação que seria de uma temperatura alta esse parâmetro seria zero então na situação em que essas correlações existem nós temos uma situação em que a magnetização é zero e Q de alfa beta é diferente de zero então se define probabilidade de réplicas essa é a função probabilidade de que aconteça um certo valor para essas duas réplicas se o material é um material paramagnético se está uma temperatura alta então essa probabilidade vai ser centrada em Q igual a zero se tiver uma situação de correlação do tipo spin glass essa distribuição de probabilidade vai ser diferente de zero bom e aí agora a gente pode mostrar as analogias entre o vidro de spin e o laser aleatório como eu disse antes o laser aleatório ele tem modos do campo eletromagnético ele opera com muitos modos do campo eletromagnético apesar de não se ter uma cavidade óptica isso é o análogo dos spins a temperatura que ordena os spins ela tem a ver com a intensidade de excitação ou seja a relação a analogia no caso do random laser é com a intensidade de excitação do laser então quanto maior for a intensidade maior é a correlação entre os modos que se pode produzir e essa correlação vem daquelas susceptibilidades que eu falei no início é susceptibilidade de terceira ordem de quinta ordem etc então se eu tenho por exemplo um laser pulsado cada pulso do laser de excitação desse laser aleatório gera uma réplica então cada tiro de laser de excitação eu vou ter uma réplica alfa beta gama etc e daí então eu vou construir essa distribuição de probabilidades para ver qual é o comportamento dela então voltando aquele trabalho do grupo italiano que foi o primeiro a destacar isso nós vamos ver como é que é feito isso então como analisar primeiro você tem flutuações de intensidade ou seja o laser mesmo que seja um laser contínuo sem flutuações de intensidade os os modos do campo eletromagnético vão competir e daí então você tem uma flutuação de intensidade resultante bom então isso aqui eu estou mostrando primeiro como é que para uma certa réplica gama eu tenho um espectro de intensidade que considerando que eu possa ter n réplicas ns réplicas eu tenho então uma intensidade média bom então eu faço a experiência que eu meço o espectro gerado e vejo qual é a diferença do espectro em relação à média bom e com isso eu construo o parâmetro de ordem o parâmetro de ordem então relaciona essa diferença para uma réplica em relação a outra então aqui eu tenho a correlação entre duas réplicas esse denominador é apenas um fator de normalização então esse parâmetro aqui mede quanto é que é essa correlação entre essas diferentes réplicas então eu tenho o acoplamento entre os modos devido a susceptibilidade presente e eu tenho então espectros emitidos de forma diferente então a experiência deve consistir em eu coletar um espectro resultante e analisar a distribuição de probabilidade então esse grupo italiano eles fizeram isso com um laser de duas dimensões quer dizer bidimensional ou seja um laser que é preparado no filme o filme por isso então se fala de duas dimensões e esse aqui é o espectro que se obtém para diferentes potências de excitação essa esses vários picos aqui não correspondem a ruído não isso aí são a contribuição dos modos do campo eletromagnético devido a espalhamento da luz então isso é calculado se calcula então quem é esse parâmetro de ordem e o comportamento do parâmetro de ordem é esse ele vai até o certo valor muito baixo próximo de zero e de repente ele passa a ter esse valor 1 isso aqui então é o limiar de operação do laser aleatório então aqui está o comportamento dessa função distribuição de probabilidade em função da energia do pulso de excitação que corresponde então a variação da intensidade de excitação e vocês veem aqui que nessa figura A muito abaixo do limiar de operação do laser essa função distribuição está centrada em torno de zero mas para intensidades maiores então ela vai estar principalmente centrada nesses pontos de Q igual a mais ou menos 1 ou alguma coisa intermediária aqui principalmente nesses dois pontos então isso aí é a evidência direta da quebra de simetria de réplica e por que que o laser aleatório permitiu fazer isso porque a gente pode seguir esse procedimento aqui enquanto que nas experiências que são feitas por exemplo em magnetismo você não tem acesso a essa função de probabilidade você tem acesso a grandezas que são calculadas de forma indireta por exemplo sua certa comunidade do sistema bom então eles fizeram isso em duas dimensões foi publicado em janeiro de 2015 em 2016 nós pegamos aquele sistema que nós já tínhamos falado sobre o laser neodímio e fizemos experiências para ver se isso acontecia também com o laser tridimensional e aí vocês veem que dependendo da situação da excitação estar perto ou longe do limiar de operação do threshold do laser se tem então uma variedade relativamente grande no espectro que é emitido então claro próximo do limiar de operação então se tem muito mais flutuações do que quando se está muito acima do limiar de operação então como é que é feita uma experiência como essa a experiência é feita variando a intensidade e coletando espectros para analisar e seguir aquele procedimento quantos espectros depende do que você queira fazer para ter uma certa relevância do ponto de vista estatístico você tem que coletar muitos espectros quando nós começamos a trabalhar com isso nós coletávamos 500 espectros para cada potência de excitação no final para conseguir ter muita certeza dos resultados e ver inclusive contribuição de non-linearidade alto superior nós chegamos a ter 10 a 5 espectros para cada valor de potência então é uma experiência que leva tempo tem que ter gente trabalhando no laboratório quase que virando noite para ter isso aí mas é possível se ter então e aqui então estão resultados que mostram esse comportamento aí dessa dessa quebra de simetria de réplica nesse caso com nanocristais dopados com neodímio mas também foi possível ver com sistemas coloidais com partículas de Teio2 exatamente aquele primeiro sistema de 1994 que eu apresentei como laser mais eficiente bom então isso aí é bom eu não sei quanto tempo eu tenho ainda talvez eu tenha mais uns 20 minutos né é uma das das coisas que podem ser feitas é o seguinte qual é a estatística das flutuações de intensidade desse laser então a gente sabe né que formas estatísticas de comportamento aleatório o mais comum é a estatística gaussiana né aquele caminho aleatório do bêbado que é de um ponto para outro mas que não vai direto vai dando passos intermediários etc passos pequenos né mas que faz com que ele tenha uma trajetória muito longa para sair de um ponto para outro que está muito perto né então isso é o comum da estatística gaussiana existem outras estatísticas em particular a estatística de Levy e essa estatística de Levy foi que se mostrou é verdadeira no caso desses lasers aleatórios a estatística de Levy ela é diferente né ou seja você pode ter passos pequenos entre mas você pode ter passos longos são chamados os voos os voos de Levy né essa estatística existe há vários anos o Paul Levy é um matemático que já faleceu há muito tempo atrás né ela se aplica em várias situações mercado de capitais ruídos em análise médica em várias situações né ela é uma distribuição de probabilidade contínua para uma variável aleatória também contínua né então um dos primeiros estudos feitos aí foi feito em 1996 pelo grupo da Brown University do Stanley que é um nome muito conhecido eles viram que albatroses aqueles pássaros que viajam que no ocelano buscam peixe para comer eles procuram peixe fazendo trajetórias como essas descritas pelo caminho de Levy né albatroses fazem isso mas depois em 2007 o mesmo grupo lá de Stanley no qual está aqui o Ernesto Raposo que é um colega aqui do Recife né eles viram que isso é muito mais geral ou seja de um modo geral os animais seguem a estatística de Levy procurando comida é resultados que eu não vou poder mostrar pelo tempo é mostra um certo tipo de macaco que vai buscar comida banana satisfazendo essa estatística de Levy e acontece que os nossos fótons que são espalhados no laser aleatório eles também fazem isso eles também seguem a estatística de Levy então isso foi sugerido em 2014 fenomenologicamente é por um grupo é um grupo indiano mas o Ernesto Raposo e o Anderson cá no Recife eles procuraram uma solução analítica e encontraram para o laser aleatório o comportamento tipo Levy então esse comportamento tipo Levy foi checado em experiências agora com laser unidimensional mas valendo também para laser bidimensional ou tridimensional então o expoente de Levy ele serviu serve nós mostramos aqui nesse trabalho que ele serve como identificador do threshold do laser do limiar do laser então abaixo do threshold se tem uma distribuição gaussiana para os modos espectrais para a variação de intensidade do laser e acima do threshold ele tem esse comportamento que é o comportamento da estatística de Levy bom e isso aqui então é um esquema para dizer o seguinte olha abaixo do threshold dessa faixa azul então é uma estatística gaussiana em torno do threshold se tem uma estatística de Levy mais estatística de Levy truncada eu está aqui nessa parte aqui que aqui na minha tela está coberta pela pela imagem pela minha imagem aí está escrito qual deve ser esse comportamento da distribuição de probabilidade com a intensidade bom e mais recentemente bem então a conclusão é de que acima do threshold volta a ser gaussiano e esse era o resultado que foi o resultado observado por nós em 2017 e que é um resultado que é meio incômodo ou seja ela é gaussiana abaixo do threshold ela é truncada em torno do threshold e gaussiana novamente só que aqui quando você está muito acima do threshold você tem muita energia no sistema e aí você tem naturalmente que deve ter não linearidade de ordem superior incluindo influenciando isso aí e realmente tem então mais recentemente foram feitos trabalhos no nosso laboratório aonde se passou a observar o comportamento dos lasers aleatórios agora analisando 10 a 5 espectra para cada potência de excitação e consequentemente então se descobriu que realmente a contribuição de quinta ordem é importante ela existe aí a distribuição de intensidades satisfaz uma distribuição de Israelev que é parecida com a distribuição de Rayleigh mas que não é gaussiana e isso foi publicado dois anos atrás bom agora sobre o laser aleatório unidimensional esse é um laser muito conveniente é uma fibra com ranhuras que funcionam como se fossem os espalhadores e é uma fibra dopada com herbe então é esse pedacinho verde que vocês veem aí nessa figura e o que está em cima da mesa aqui é o equipamento necessário para excitar o laser e para analisar o espectro resultante comprimento de onda e a intensidade comportamento então da largura de linha é esse que está mostrado aqui e o comportamento da intensidade emitida é esse aqui e novamente a gente vê que existe uma concordância em torno de uma certa potência aqui que é então a potência de limiar desse laser bom e aí a gente mede então o expoente de leve e o expoente de leve ele é descrito aqui por esses pontos pretos então realmente no limiar de operação no laser você tem uma mudança no expoente de leve que era 2 porque a distribuição era gaussiana e que agora deixa de ser 2 porque agora passou a distribuição de leve e acima do limiar ela volta a ser 2 gaussiana mas próxima do limiar quando se vai para um limiar muito maior quando se vai para uma potência muito maior então deixa de ser gaussiana novamente então vejam isso aí é uma transição de fase fotônica tipo vidro de spin que agora pode ser caracterizada não apenas pelo o parâmetro do expoente de leve mas também pelo parâmetro de parise que a gente já tinha visto antes o parâmetro de parise coincide exatamente nesse limiar de operação então a gente tem agora quatro maneiras de caracterizar o laser aleatólogo primeiro olha para a largura de linha vê que ela muda e aonde é que muda segundo olha para cá para a intensidade e vê onde muda a derivada dessa curva terceiro você pode fazer o expoente de leve e quarto você pode fazer o parâmetro de parise então o laser aleatório está cercado de todas as maneiras e eles provam-se então que ele satisfaz o vidro de spin então nesses próximos alguns minutos que eu tenho ainda eu vou fazer então o resumo dessas coisas ou seja nós entramos então nessa área em decorrência daquele trabalho daquele grupo italiano que em 2015 propôs que o comportamento se divide de spin no sistema bidimensional então já em 2016 logo que nós vimos aquilo nós estávamos trabalhando com laser aleatório então resolvemos verificar nos nossos materiais dos nossos sistemas e vimos que no laser tridimensional também vale vimos agora que no meio que é uma fibra ótica que é quase unidimensional também vale então foi estendido esse entendimento para o laser aleatório com qualquer dimensão então e foi feita estatística mais estatística do que se fazia antes de modo a se ter confiança nesses parâmetros que são calculados bom e aí ficamos surpresos então quando vimos que lá no report do do prêmio Nobel de 2021 né esses três artigos nossos foram citados né o artigo em que primeiro se fala da distribuição de leve associada a quebra de simetria de réplica né isso medido no mesmo conjunto de medidas e vendo que é que as duas dão a mesma indicação é nesse trabalho aqui do qual eu não sou o autor o Anderson e o Ernesto são pessoas que puxaram esse aqui com mais o Antônio Murilo que é outro teórico eles mostraram que existe a coexistência de um efeito tipo turbulência com comportamento vidro de spin e esse outro artigo aqui que não tem a ver com laser aleatório mas tem a ver com quebra de simetria de réplica e esse foi um trabalho feito com laser comercial nós pegamos um laser comercial e estudamos flutuações de intensidade nesse laser comercial e verificamos que também existe quebra de simetria de réplica mas só que é uma transição de fase diferente bom e aí para entender isso aí a gente da literatura a gente conhece esse trabalho aqui feito pelo grupo italiano da Universidade de Roma que é aquele local onde o Parise trabalha e eles construíram em 2015 um diagrama de fases que se espera para lasers multimodos que sejam fechados ou abertos ou seja laser convencional com uma cavidade óptica com espelhos ou laser aleatório que é um laser aberto aquele trabalho que eu falei até agora é um trabalho em que se estuda a transição do sistema paramagnético para o vidro de spin então nesse diagrama de fase aqui se tem a taxa de excitação e aqui se tem o grau de desordem então o que nós fizemos naqueles trabalhos foi estudar essa transição de fase de paramagnético ou seja paramagnético fotônico para random laser que é vidro de spin fotônico e nesse último trabalho que eu acabei de falar nós conseguimos mostrar também essa transição de fase aqui que corresponde a uma transição de para para ferro ou seja um processo em que você passa a ter um travamento de modus espontâneo um spontaneous mode locking sem ter dentro da cavidade um absorvidor saturável como é o usual então com isso nós chegamos a demonstrar que esta proposta aqui é verdadeira faltando é claro ainda falta explorar um pouco mais esse diagrama de fase aqui que talvez possa ser estudado bom então eu estou chegando ao final o que que o trabalho de random laser tem a ver com o prêmio log está claro agora ou seja o fato de que você tem transições de fase fotônicas e em particular transição tipo vidro de espinho e a transição vidro de espinho então ela foi estudada e para a qual foi proposta pelo Parise a teoria de quebra de simetria de réplica e aí a gente conclui agora que para caracterizar o laser aleatório a gente pode olhar para o estreitamento da largura de banda a gente pode aumentar a eficiência do laser a eficiência de inclinação output versus input o tempo de encurtamento que eu não falei ou seja a duração do pulso do laser em princípio será igual a duração do pulso do laser de excitação independentemente do tempo de vida do nível que emite luz as variações as flutuações de intensidade e espectrais que são associadas então aos parâmetros de Levy e de Parise e a estatística de fotos que nós não fizemos mas que já havia sido feita que mostra então que abaixo do threshold se tem uma estatística tipo Boseins acima do threshold se tem distribuição de Poisson então esse resumo aí em cima acho que dá para convencer de que esses random lasers são realmente sistemas físicos não lineares complexos e que são uma plataforma muito interessante para se estudar outras coisas então é possível uma vez que você identifique corretamente a transição de fase fotônica associada é possível estudar detalhes de coisas como não somente física de lasers não somente ótica não linear não somente física estatística mas outras coisas até física atômica por exemplo transições de fase fotônica então é tema para estudar com isso turbulência foi mostrado pelo grupo do Recife no qual eu não me incluo que é o Ernesto o Anderson e o Antônio Murilo e evidente estudantes pós-doutorado e eventos extremos em um dos trabalhos que nós fizemos que não deu para comentar aqui se observa acontecimento de eventos extremos não exatamente as wrong waves mas eventos extremos que precisam ser mais estudados então estou chegando ao final os colaboradores são vários porque tem estudante que vem que passa e tal então tem colegas do departamento o Anderson o Ernesto o Antônio Murilo o Leonardo o Eduardo o Eduardo Falcão é um professor da química o Manuel é estudante doutorado completou já o doutorado o Renato é pós-doutorado o Ivan pós-doutorado o André completou o doutorado fazendo materiais Thalito também e esses outros que passaram por lá como estudante ou como pós-doutores o André é professor agora na UFAO ele foi pós-doutor o Pablo é professor no Chile etc o Christian na Paraíba Albert no Recife no novo laboratório da Universidade Federal Rural de Pernambuco o Vladimir da Colômbia e os outros colegas de vários lugares o Laura da Goiânia Sidney de Araraquara Elinando Nick Ford de Petrolina e Davidson Luciana Cassab da FATEC o pessoal que está com letras vermelhas eles prepararam materiais que nós temos estudado então eu acho que com isso eu termino só para concluir dois minutos para cinco horas eu quero fazer referência a esse trabalho que nós publicamos recentemente esse é um trabalho que saiu agora em julho desse ano é um trabalho convidado um trabalho de revisão convidado que deu um trabalho enorme é um trabalho de 69 páginas com 443 referências que eu digo diria então que se alguém quer ler sobre é uma literatura razoavelmente atualizada nessa área com bastante informação de referências esse trabalho ajuda nesse sentido essa é uma revista tradicional de muitos anos de ótica não linear e eletrônica então eu termino por aqui e certamente estou disponível aqui para qualquer pergunta sobre o assunto professor Cid muito obrigada pela excelente palestra agradecemos e estamos abertos para perguntas vocês podem levantar a mão virtual ou mesmo abrir o microfone e perguntar deixa eu ver deixa eu ver um minutinho aqui o Daniel tem uma mensagem pelo chat parabéns professor Cid pela bela palestra e ele já indica uma pergunta é possível estudar efeitos dinâmicos com os lasers tipo correlações temporais nas flutuações de intensidade eu acho que sim isso não foi estudado agora veja esse tipo de flutuação aqui eu acho que ela não tem relação direta com o que geralmente as pessoas fazem quando estudam caos em lasers é diferente é uma coisa diferente mas em princípio sim não foi estudada ainda uma coisa que não foi estudada também e que eu acho que tem um futuro grande nisso aí é procurar analogias com problemas de muitos corpos porque veja se eu tenho uma situação em que eu tenho efeitos de Q5 ou seja o Hamiltoniano que descreve essa interação do Q5 ela tem quatro ela tem seis campos elétricos ou seja se você associar a amplitude do campo com um operador de criação e de aniquilação você tem efeitos de Benibody que podem ser estudados eu estou vendo agora que tem duas mãos levantadas aí tem uma da Belita e tem outra do Anderson antes de eu colocar botar para eles perguntarem eu queria dizer o professor Sérgio Rezende deixou uma mensagem que agora ele entendeu o que é quebra de simetria de réplicas e o Mauro Dória também parabeniza pela palestra professor Anderson Gomes por favor é só um comentário sobre a pergunta complementar a resposta de Cid a medida de correlação temporal é porque Cid não viu ainda se ficou em casa na pandemia a gente estava no laboratório então nós fizemos um experimento aqui para medir G2 a correlação de segunda ordem para tentar entender mais isso aí é uma coisa é diferente do que ela perguntou porque G2 é a função de correlação de segunda ordem eu estava imaginando que ela estava querendo ver tipo séries temporais do tipo daquelas que por exemplo o Rios faz estudando o Cid não deixa nem a gente molhar o bico só complementar a medida que a gente fez é uma medida que o Cid queria há muito tempo que a gente fizesse já tinha cobrado também para a gente fazer que é justamente a medida temporal esses lasers eles mesmo no regime bombeado CW eles ficam intermitentes eles geram um pulso intermitente então a partir desses pulsos como se ele tivesse Q-switch mas é um Q-switch dinâmico ele acende e apaga então a gente consegue captar só que a gente não a gente trabalhou com isso tem um trabalho redigido mas nós não entramos pela rota de furcação causa etc mas essas coisas estão lá e tem alguns trabalhos na literatura que o Cid vai lembrar com laser aleatório de fibra só para complementar obrigada Anderson Belita por favor pode fazer obrigada Angela Cid excelente o seu seminário não o seu colóquio né sua conferência parabéns para o grupo de Recife que está no topo da física moderna pelo nome então tem uma pergunta moderna e uma pergunta pré-histórica a moderna é o seguinte do que você falou todas as imagens que você projetou para nós indicam um fóton clássico né uma partícula clássica e na verdade isso não ocorre ele não é espalhado só por uma partícula né a luz vai ser espalhada por uma certa um cluster de partículas então qual é o fenômeno quântico que é mais importante para esse efeito é princípio da incerteza é interferência o que está acontecendo porque a teoria imagina que ela seja quântica não é não veja não a teoria a teoria disponível atualmente não é quântica não é teoria de espalhamento ah eletromagnético ah eu pensei eu não vi você mencionar nenhum efeito quântico é bom e não é para um cluster de partículas a hipótese é que as partículas estão homogeneamente distribuídas então é o espalhamento por partículas individuais e como você pode fazer conta de sessão de choque tem espalhamento espalhamento Rayleigh você pode considerar tá certo depende do tamanho relativo da partícula e do comprimento de onda então é uma teoria clássica que é feita para isso e você vai tentar uma versão quântica pode surgir mais algum fenômeno realmente eu não sei não sei não sei porque o título do seu trabalho é Progress em Quantum Electronics da revista pois é o que acontece é o seguinte até uma certa época o que se fazia em ótica não linear que depois passou a se chamar de fotônica ela é chamada de Quantum Electronics então os primeiros livros que foram editados aí pelo Iarif lá em em Berkeley acho que Iarif era de Berkeley não, do Caltech era chamada Quantum Electronics o primeiro trabalho de de Random Laser publicado no Oeste fora da Rússia fora da União Soviética foi foi publicado nessa revista é um trabalho que eu acho de 1970 é então Quantum Electronics aí eles não mudaram o nome e a revista tem muita gente importante que já morreu e que publicou lá então isso agora está claro porque para mim não estava muito claro isso agora uma pergunta pré-histórica você derrubou um um orgulho que eu tinha porque eu sempre soube que o laser Rubi tinha sido desenvolvido pelo Sérgio Porto não é não? não 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 o Sérgio Porto foi o usuário de laser ele não foi desenvolvedor de laser não ele fez trabalho muito importante porque porque ele estava na Bell Labs o Javan que estava próximo dele fez o laser de alineone e ele passou a usar o laser de alineone para fazer espalhamento espalhamento rama e também usou o laser de rubi porque estando na Bell Labs você tinha dinheiro para estar fazendo muita coisa mas os trabalhos dele foram todos de usuário de laser para fazer espalhamento rama então tinha sido informado errado agora esse Teodoro Meiman ele era um engenheiro não me lembro o nome da companhia acho que era Reiton a companhia e ele desenvolveu esse laser é interessante porque o laser de rubi eu tenho a foto dele é o laser que cabe na mão então era um laser pequenininho o cristal devia ter poucos centímetros e naquela época aquela lâmpada que era enrolada no bastão do laser muito interessante quer dizer você começou da década de 70 e chegou no ano presente sim para poder valorizar muito bom parabéns obrigada Anderson obrigado também Belita obrigada Belita Anderson você queria complementar por favor porque o Cid está ficando esquecido uma das coisas que eu das várias viu Belita não saia não que é para lhe responder uma das coisas que eu mais admirava entre as várias admirações do Cid era a memória dele que ele lembrava qual era a página do artigo na época que não tinha nem internet ainda nessa parte da quântica dos efeitos quânticos nos randoneses o que a gente aqui com o grupo da Orico Ernesto chegou mais próximo mas ainda não é quântico mas a gente fez um estudo de demonstração de estados de floquet os estados de floquet que você certamente conhece mais do que eu a gente novamente a gente viu com um efeito experimental que a fonte de bombeamento que é CW ela tem uma pequena flutuação e esses estados de floquet requerem justamente que o Hamiltoniano que é utilizado ele tem uma modulação a gente então estudou a partir do efeito da modulação a estatística dos fotos emitidos não estatística de single foto mas a estatística que a gente estudou na intensidade ela segue floquet ela tem também uma variação e floquet tem uma coisa que tem a ver com flutuar em pi ou 2 pi e a gente viu essa flutuação que segue a mesma do laser a gente fica pensando como fazer isso do ponto de vista realmente quântico fazendo medidas quânticas para tentar ver a segunda parte do efeito mas os estados de floquet são muito usados em sistemas com muito poucos e em sistemas quânticos então a gente está procurando essa analogia isso foi um fisiologueta que saiu acho que em 2020 talvez agora me lembrei que o Cid comentou também a estatística de Bose e Einstein isso é importante então isso é quântico é isso é quântico aí foi feito uma medida realmente de contagem de fotos etc isso é contagem de fotos Bose e Einstein abaixo do trecho e com ação acima do trecho mas isso o laser convencional satisfaz a isso e as pessoas sabiam disso desde a década de 60 mas o laser aleatório também satisfaz o trabalho da Calda que você comentou ótimo obrigada obrigada Belita obrigada Anderson pessoal ainda temos algumas perguntas que vem pelo Youtube também parabenizações parabeniza o senhor pelo excelente seminário Luiz Henrique Paco Baiba imagino que o senhor conheça também o Geraldo Barbosa e há uma pergunta do Luan Martins Veríssimo ele pergunta sobre a transição de fase fotônica é possível a partir do paralelo ótico calcular os expoentes críticos e determinar a classe de universalidade eu acho que sim veja quando existe a identificação com a transição de vidro de espírito está claro aí que é possível agora aquela outra transição para para ferro eu não sei lhe dizer mas talvez seja possível também agora veja lá no magnetismo fez muito sentido aquela coisa os caras calculavam com precisão muito grande o expoente crítico aqui nessas experiências eu acho que não se tem precisão para fazer aquilo lá existia um parâmetro importante era T menos T C dividido por T ou por T C é um parâmetro que dizia quão próximo da transição você estava aqui devido a incerteza na intensidade do laser de estação eu acho que não dá para se ter parâmetros desse tipo não o que eu quero dizer é o seguinte as pessoas diziam olha aqui tem uma região que é a região de interesse para estudar a transição de fase aí se calculava aquela diferença de temperatura em relação a temperatura crítica aqui eu acho que não dá para fazer muito isso não não sei mas é um chute agora eu gostei de dois nomes que apareceram aí que eu não vejo há muito tempo o Pacal Baíba foi estudante aqui no Recife e o Geraldo Barbosa que eu acho que é o Geraldo eu não tenho certeza se é o que foi professor na UFMG isso eles estão acompanhando o senhor pelo Youtube muito bom o Geraldo eu não vejo há muitos anos há também outras parabenizações depois eu encaminho ao senhor que vieram pelo Youtube pelo seu excelente seminário nós vamos chegando ao final eu gostaria que todos se possível abrissem seus microfones para a gente dar uma salva de palmas ao professor Cid pelo excelente seminário eu vou encerrar muito obrigado